Essa é a residência de Cláudia Costa, uma pequena casa no mutirão. Junto com ela, seis filhos. Cláudia, vocês dormem aqui nesse quarto, é? É, nesse colchão aqui. Não tem cama. Não tem cama, né? Não. Então, ó, pessoal, não tem cama, né? A roupa tá acumulada aqui também no colchão. Tem guarda-roupa pra guardar? É, esse aqui. Mas não é suficiente também, né? Quantas pessoas dormem aí? Como é que é? Aqui dormem aí o meu marido e o meu novo. Dormem os três. É, aí ali dorme o meu mais velho no colchão. E lá no quarto tem duas camas, que dorme a menina e meus outros dois meninos. Então, quer dizer que faltam aí umas três camas? É. Então, pessoal, tô aqui na casa da Cláudia Costa, é no bairro do mutirão. Ela tem seis filhos e tá passando por algumas dificuldades. E deseja compartilhar essas dificuldades, tentando, evidentemente, conseguir a ajuda de todos que nos acompanham nesse momento. Fica à vontade, Cláudia, pra contar um pouco da situação. É assim, eu recebo meu bolso de família, não dá pra pagar aluguel. Tem vezes que dá pra comprar alguma coisa pra comer, tem vezes que não dá. Aí eu tô precisando, seja básica, de roupa, pros meninos. Se alguém puder ajudar, eu serei muito grátis. Você recebe quanto em bolsa de família? Seiscentos e vinte e oito. Seiscentos e vinte e oito reais. É insuficiente, né, pras despesas, né, Cláudia? É. Porque na casa aluguel é duzento para a Guiluísa. Qual a idade dos teus filhos, Cláudia? A mais velha tem treze anos. Aí tem um de onze, um de dez, um de sete. Tem um que vai fazer três anos agora, de dezessete. E tem a menina de seis anos. Você não cria todos os seis, né? Não, a menina mora com minha mãe. Mora com tua mãe. O mais novo tem quantos anos? Três anos, vai fazer agora, de dezessete. Tem três anos. Seiscentos e vinte e oito reais. Seiscentos e vinte e oito reais. Você paga duzentos de aluguel. Oitenta de água. Deixa eu ver se é oitenta, setenta. Aí a Luísa vem de vinte e pouco. Trinta. E teu marido? Já rodou atrás de serviço, mas aqui em Monteiro não é muito bom com o serviço, não. Mas ele trabalhou já? Ele trabalha assim, fazendo pico. O povo vem chamar ele, vai, trabalhar. Sei. Mas não é uma coisa certa, não. Alimentação. Como é que tá a situação por alimentos, Cláudia? Talvez tenha, talvez não tenha. Quem me ajuda mais é a vizinha aí da frente. Que ela traga alguma coisa pra nós. Ele trabalha catando reciclagem, mas o padrasto dele, mas... De vez em quando, quando ele vem chamar, ele vai. Qual a maior necessidade hoje de vocês? Sem ter o comer em casa. Tem vezes que tem, tem vezes que não tem. Tá precisando de comida, né? É. Então, Cláudia, pra o pessoal que tá acompanhando agora, o nosso programa, fica à vontade pra você fazer o pedido. Quem puder me ajudar com cesta básica, roupa pros meninos. Eu agradeço muito. Você se entristece com a situação, né? Você queria mesmo estar trabalhando, né? Era. Mas... Você arrumou um serviço também, eu vou. Então, o irmão, você vê se o meu marido, ele vai. Você trabalhou já aqui em Monteiro? Não. Não, por conta que os meninos, uns estudavam de manhã, outros de tarde. Aí tem que fazer almoço, aí a gente tem que fazer café. Aí não tem como ir. Você é... É da Bahia, né? É. Mas já faz quantos anos mesmo? Eu já faz mais de 10... Bem mais de 10 anos que nós moramos aqui. Tá por aqui. Mas sempre enfrentou essa dificuldade, né? É. Tá bom, então. Algo mais? Não, só isso.